Bom dia, pessoal, oitacoano, tudo bem? Nós aqui vou colocar mais uma aula de gramática e para vocês fazerem alocações das empresas e disciplinas que eu ensino. Vocês sabem que eu só dei uma plataforma de gramática, mas estou todo o tempo no grupo explicando o que é das outras disciplinas. Na gramática de hoje, nós vamos continuar com as ações. Na aula passada, vocês lembram, bem-vindo, orações coordenadas. O que seria a oração? Todo o seado em torno de pé vai ser lá vai sempre repetido, né? Que as orações coordenadas, uma virgem só, depende da outra. Já que mais subordinadas, vai ser o contrário. Oração é subordinada, o que é uma coisa subordinada? Que vai sempre depender de outra, certo? Nós vamos estudar as ações subordinadas e subordinadas. Quando você ouve essa palavra substantivas, você vai ligar em um substantivo. Então, as ações subordinadas e subordinadas, vai ter função de um substantivo. Que geralmente eu não sei o que é substantivo, são os nomes. Seja de prova, comum, derivado. Seja de estudar há muito tempo atrás, mas todo o que está sendo realizado. Nas orações subordinadas e subordinadas, elas também vão ser introduzidas por uma conjunção. Nas coordenadas, eram várias conjunções. Nas subordinadas, vai ser só o que e o si. Uma conjunção integrante. Então, só vai aparecer essas duas conjunções para iniciar a subordinada. Por quê? Porque ela é dividida em duas partes. A oração principal, que na oração principal não tem conjunção. Fizando bem isso. A oração subordinada começa a partir da conjunção. Então, não tem conjunção e ela é dividida em seis. São seis classificações. Subjetivo, objeto direto, objeto indireto, combativo nominal, predicativo, completivo, apositivo. Na subjetiva, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter a função de um sujeito. Tio, não lembro mal o que é um sujeito. É o termo principal da oração. Certo? Então, nessa oração, o sujeito, que toda vez que você tem o sujeito, o que sobra é um predicado. O sujeito vai ficar dentro da oração subordinada. Ou seja, ela vai começar sempre com o novembro. O sujeito não vai declarar na oração principal. É óbvio, aqui é a oração principal. Como eu disse que a subordinada começa com a conjunção integrante. O que é assim aqui. É uma conjunção integrante. É óbvio que todos seremos felizes. Eu coloco início demais e vou levar você feliz, se Deus quiser, né? Então, esse que aqui é uma conjunção integrante. que vai iniciar, introduzir a oração subordinada. Como eu disse que a subjetiva tem função de sujeito, o sujeito vai ficar aqui. Quem vai ser feliz? Todos nós. E não ser feliz, todos aqui. É o sujeito. Por isso que começou com o verbo. Então, quando começar com o verbo, que o verbo não for de ligação, você vai logo lembrar que vai ser o quê? Uma subjetiva. Na subjetiva direta, vai ter função de um objeto. Ou seja, o que é um objeto? É aquele complemento que o verbo exige, mas não tem preposição. Bom, aqui ó. Todos sabemos. Sabemos o quê? Que tudo isso vai passar. Então, essa aqui é a oração principal. Todos sabemos. Esse verbo exige um complemento, que o verbo exige o complemento. E esse complemento não tem preposição. Porque tudo isso vai passar. Então, vai fazer a oração principal, que aqui, novamente, é a conjunção. Oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Complemento sem preposição. Aí, aqui na objetiva direta, também é o complemento que o verbo exige. Só que agora tem que ter a preposição. Ó, a preposição aqui. Certo? A conjunção aqui. E, nós temos a preposição. E vocês estão observando que todos os erros têm um sujeito. Só nesse aqui, que o sujeito fica na oração subordinada. Só subjetiva que o sujeito fica na oração subordinada. Ou seja, todos sabemos que é a todos, né? Então, aqui é o sujeito. Aqui, ó. A professora, eu gosto de que ele nos exorcemos sempre. Quem é que gosta é a professora. Então, a professora aqui é o sujeito. A professora. Então, tem sujeito também. Olha a preposiçãozinha aqui, que é o complemento que esse velho gosto está exigindo. Quem gosta, gosta de alguma coisa. Essa oração aqui é a subordinada. Oração subordinada, substantiva, objetiva e indireta. Ou que é indireta, ou que é o velho que exige um complemento com preposição. Na completiva nominal, também, vocês têm que ter essa diferença para chamar a subvenção que vai ser muito parecida com a objetiva direta. Porque também vai ter preposição. Só que vai ter uma preposição. Mas, antes da preposição, vai ter um nome. Esse nome vai ser um substantivo abstrato. Abstrato. Certo? O que é um substantivo abstrato? É aquele que depende do outro para existir. Eu tenho certeza. Cêntese de quê? De que viajar é no final do ano. Se multiplicar é. Não sei se vai dar certo. Se Deus quiser. Então, decidir a preposição. Aqui é o substantivo abstrato. Eu é o sujeito. Tem que ter o sujeito. O restante é a oração subordinada. Certo? Substantivo, completiva e nominal. Ó, preste atenção que, antes do dia, tem um substantivo. A predicativa vai ter a função de um sujeito. Geraldo, o que é um predicativo do sujeito? O que é um predicativo do sujeito? A qualidade é o sujeito. Nessa frase vai ter que ter o verbo ligação. Que é o verbo ligação, aquele verbo que liga o sujeito à sua qualidade. Então, a certeza é o verbo ligação que é aparecendo. A certeza é a conjunção que é aqui. A certeza é que você virá. A certeza é que você virá. Então, o verbo ligação está aqui. Então, aqui vai ser a oração. Deixa eu voltar em casa. Deixa eu ver o predicativo. E por último, e é mais fácil. Ela vai ser separada com dois pontinhos, certo? Vai ser separada com os dois pontinhos. Vai ter a função de um apóstolo. Ele tem o estônico ao xandeiro e que ela volte. Certo? O coração principal. Ele é o sujeito que ela volta. Ela ação subordinada sobre o xandeiro e a positiva. Ok? Concluindo aqui, vamos para a nossa gramática. Essa semana, vocês vão ficar de boa, porque nós não vamos ter atividade de gramática. Porque eu vou estar na próxima aula, uma atividade toda comentada, para vocês fazerem com mais facilidade. A oração subordinada sobre o xandeiro e 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 o xandeiro. Tá bom? Aí, copia essa pesquisa assim, preto, preto e lanço. Tchau, até a próxima aula.